Fala galera, MTV News na área e hoje com o muso Matheus Carrilho. E aí querido, como você tá? Oi Léo, tô super bem, prazer estar aqui com você na MTV, que eu amo, sou de casa, me convidem sempre. De casa. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o seu álbum, Paixão Nacional, que é o seu primeiro disco solo. Primeiro disco solo. Como foi a experiência e a emoção de lançar o primeiro bebê? Olha, não é meu primeiro disco, mas solo é o primeiro álbum e foi um álbum muito desejado por mim. Planejei muito, comecei a construir ele em 2020 e são músicas que eu me orgulho muito, foram maturadas e trabalhadas com bastante tempo. Então tá lindo, pra você que não ouviu, corre aí em todas as plataformas de áudio e vídeo, escutem. São 11 faixas inéditas, cheio de brasilidade, mas ainda é um disco pop, que caminha pra vários lados. Alguns ritmos que eu ainda não tinha trabalhado antes, acho que é um disco que se encame um pouquinho mais pra MPB, mas ainda é um disco pop. E você comentando sobre essa variedade de ritmos, essa brasilidade a gente vê até uma bossa nova, LGBT, funk, pop. Quais foram as suas principais referências? Olha, eu me inspirei bastante em compositores brasileiros, grandes mestres, amo bossa nova, eu amo João Gilberto, ele foi uma das minhas principais referências, principalmente na entrada, já na intro do Paixão Nacional, que traz um violão ali. Bem bossa nova mesmo, também teve Jorge Ben, me influenciou bastante na faixa menino, que já tem clipe, foi o single que eu decidi abrir essa era. Tem o funk, né? É a música pop brasileira, é a música eletrônica brasileira, feito pelo brasileiro e criado aqui. Tem muita influência de funk, eu amo Kevinho Cris, amo MC Hariel, Cabelinho, a galera aí da nova geração me influenciou bastante. É um mix de tudo, é um disco contemporâneo, eu revisitei o passado, eu também quis fazer uma mescla com tudo que acontece hoje, revisitar o passado, construindo um futuro. E menino, igual você falou, já tem, é um single, já tem clipe, e os outros apenas visualizers até agora. Podemos esperar clipes? Olha, gente, contava a vocês, clipe é um negócio cara, entendeu? Então a gente tem que escolher a música certa, eu amo fazer clipe, clipe de menino é lindo, né? Lindo! É, clipão, gravamos no Rio de Janeiro. As pessoas podem esperar sim, tem muita faixa pra ser trabalhada, eu amo boate qualquer, uma das músicas mais, acho que potentes desse disco. Quero fazer clipe pra ela, quero, tá, gente? Plano das ideias. Plano das ideias, isso, beijar sua boca também com o Luiz e os Alquimistas, é uma música que eu almejo muito, porque eu já consegui visualizar um clipe. Se tudo correr bem, teremos novidades em breve. Os visualizers já estão lindos. Ah, obrigado! Já estão bonitinhos. Estão, né? Então eles já chegaram ali entregando, é, já chegou entregando uma imagem boa. O de coração de biscote, eu tô comendo uma gelatina de coração, né? Inclusive, me identifico com essa música mesmo. Sim, essa música é pra... Tem um negócio de lidar a identificação. É pra as viscadoras, essa música é pra aquela pessoa que ela não consegue amar uma pessoa só, ela tem que amar várias, entendeu? E não tem problema nenhum nisso. Tem alguma história engraçada de bastidores, alguma situação inusitada do processo de produzir o disco que os seus fãs ainda não sabem? Nossa, aconteceu tanta coisa maluca, gente, no meio de estudo, que o povo não faz nem ideia. Ah, o clipe de menino. Vocês estão vendo aquele sol lá, aquele de ensolarado, bonito? Pois caiu um temporal. Um temporal. A gente começou as gravações de manhã, correu tudo bem. E aí a gente pausou. A gente gravou no arpoador, lindo maravilhoso do sol. Quando foi uma hora da tarde, rolou um temporal que o Rio de Janeiro ficou alagado. Então, aquela cena do bar, que eu já tô no final do videoclipe, tava assim, ó, faltando levar a carro embora. Isso é uma coisa trágica, né? Mas agora a gente dá risada, porque ficou tudo bem e o clipe tá lindo. Mas no dia, amore! E pra gente encerrar, antes de ir pra um ping pongzinho rápido, com umas perguntinhas divertidas, como que você tá enxergando a recepção do seu público? Olha, eu tô muito feliz. As pessoas receberam muito bem. Principalmente as músicas maduras, o que me deixou muito surpreso. Não foram nas mais fáceis, eles foram nas mais difíceis, consumiram. Não foi só na farofa, foi na música. Não foi só na farofa, ele foi lá na música profunda, ele tá afim de escorregar no azulejo, dar aquela sofrida, entendeu? Me deixou muito feliz. O público é muito carinhoso e eu tenho fãs muito legais. Então agora a gente vai pro momentinho de algumas perguntinhas rápidas de ping pong. Se o seu álbum fosse um sabor de sorvete, qual seria? Eu acho que ele seria tutti-frutti. A capa é rosa. Traz uma mistura, né? Traz uma mistura, ele é chiclete, tem mamão. Tem mamão, de tudo. Escolha qualquer pessoa do mundo pra fazer um nós dois em um litrão, viva ou morta. Quem seria essa pessoa? Pra tomar um litrão comigo? É, pra tomar um litrão, num sentido amoroso ou não. Ah, eu sou tão óbvio que ele tomou um litrão com a Rihanna, gente. É que eu sempre falo da Rihanna em toda entrevista, entendeu? Imagina, gente! E a Rihanna, ela toma um litrão, entendeu? Ela vai pra um Cristo Redentor com uma caipirinha na mão. E se você pudesse escolher um artista BR pra alguma faixa em uma versão deluxe do seu álbum, quem seria? Escolheria Marina Senna. Marina é minha amiga, quero muito fazer feat com ela. E acho que ela é uma paixão nacional também, né? Duda Faria de novo, minha amigona também, Tiago York, galera aí, foda. O Zé Ibarra do Bala Desejo, adoro, acho ele chiquérrimo. Sim, 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 sim. E uma faixa do álbum pra ouvir enquanto a gente arruma a casa, lava a loucinha, por que não? Cara, todas, mas assim, acho que nós dois em um litrão, né? Tu bota ali um pagode, já vem barrendo. Tem cara de domingo essa música. Decoração de Biscate é uma faixa ótima também pra limpar a casa ouvindo. Fico com essas. Quer deixar uma mensagem pro seu público? Chamar a galera aí para consumir esse álbum que tá lindo, tá babado. Bom, galera, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Continuem ouvindo Paixão Nacional, esse disco que eu fiz com muito carinho e com muito amor pra todos vocês. Que esse álbum marque a vida de vocês, como tem marcado a minha. E é isso. Um beijo grande pra todo mundo e MTV, I love you.